Salve, salve galera! Aqui do canal UFC Virtual, estamos aqui hoje pessoal com mais uma luta do nosso Grand Prix, peso absoluto da nova geração do MMA. Combate hoje galera, uma luta assim, Justin Gage contra Khabib Nurmagomedov, uma luta daquelas de marcar época que dois dos melhores da atualidade aí vão se enfrentar. O nosso Grand Prix começou aí e tem uma luta todo dia hein galera, pra quem tá assistindo aí, tenho certeza que tá curtindo. Entre Justin Gage, Khabib Nurmagomedov, ah galera, eu vou de Nurmagomedov, vamos lá. Vamos tentar classificar o Russo aí pras quartas de final, vai ser difícil hein, o Justin Gage é brigador demais. Vai chegando aí o Nurmagomedov, eu tô gravando esse vídeo aqui pessoal, na semana em que ele vai fazer a luta aí contra o McGregor né. Então eu tô gravando esse vídeo aqui na, dia é hoje hein, hoje é terça né, na terça-feira da semana da luta, o Nurmagomedov é campeão mundial de Sambor, profissional desde 2008, venceu 26 lutas na carreira. Então tudo pode acontecer até a data desse vídeo aqui sair né, não sei se o Nurmagomedov vai vencer o McGregor, se o McGregor vai vencer ele, se vai ter luta mesmo, se ninguém vai dar uma contusão de dedão aí, não sei né. Mas, é, tomara que seja um lutão entre os dois, vamos ver o que vai acontecer e, tomara aí que aconteça a luta né, acima de tudo. Vai entrando agora o Justin Gage, que lutador é esse hein galera, um dos caras que eu mais gosto atualmente. Justin Gage é um lutador muito completo e principalmente muito brigador né galera. Acho que ele não é tão completo assim né, não tem um jogo de chão tão eficiente, mas ele na parte física, na parte mental é muito bom, várias vezes ganhador de luta da noite, artista dos nocautos, ganhou 6 lutas ali, é, o Justin Gage lutadorasso galera, vamos lá. Essa vai ser uma luta épica hein, que eu gostaria muito de assistir algum dia, na vida real. Tá aí o Justin Gage, os dois tem a mesma idade, o mesmo peso, o Nurmagomedov é um pouquinho menor do que o Gage, e o Gage tem um pouquinho mais de distância, vamos escutar aí o Bruce Buffer. E agora, esse é o momento que o UFC fãs todo mundo estão esperando para, a live, da a sold-out Madison Square Garden Arena em Nova York City, It's time for world in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue world. This man is a grappler, putting a professional record now. 26 wins, no losses. He stands 5 feet 10, it's a call, going in at 155 pounds. Fighting out of the Republic of Pakistan, Russia, Aviva, 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 Aviva. E agora, com o Zimbone, fighting out of the red corner, this man is a kickboxer, holding a professional record now, 19 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10, it's a call, weighing in at 155 pounds. Justin, the online game chain. É, vamos lá galera, está apresentado aí os dois bichos. Vamos soltar os dois para lutar agora, hein. Está aí o Mario Yamazaki, o brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, hein. É encarada entre eles, são 5 rounds. Só por um milagre ele chega até o final, e o Numa Gomedove, não quis saber de complementar não, hein. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Nurmagomedov contra Janssen Gade. Começa a luta. Vamos lá. Janssen Gade é um localteador nato. Nurmagomedov já vem para a trocação. Vamos que vamos. Chuta embaixo ali o Russo. O Gade vai no contra-golpe. Vamos lá. Trocação entre eles. Trocação. Sentiu agora o Nurmagomedov. Ô louco meu. Somou duas ali o Russo. Vamos lá. Tenta o single lag ali o Nurmagomedov põe para o chão. Aí é a casa da criança. Vamos lá. Vai meter cotovelada no rosto do Gade. Vai para a posição ali da montada. Em cima vai batendo. Nurmagomedov é mestre nessa posição. Vai batendo no rosto ali do americano. Amarra a luta. O Russo vai tentando a classificação aí para as quartas de final. Aí sofrendo horrores ali no chão. O Justin Gade. Vamos lá. Vai defendendo agora. Vai defendendo agora. Sentiu ali. Vai escapando o Justin Gade agora. E a luta volta em pé. Tomou um sufoquinho. Chuta só do Nurmagomedov. Vamos lá. Vamos lá. Devolve com o golpe também o americano. Clássico Estados Unidos-Rússia. Sentiu o Nurmagomedov. Não. E acabou. Que luta velho. Justin Gade vence o Khabib Nurmagomedov. Depois de levar um atropelo no chão. Ele acertou no queixo do Russo. Olha. Nurmagomedov ia dar o chute alto também. O Gade foi mais rápido. Pegou na lataria ali velho. Acabou né. E o Gade foi pra fuzilar no chão. É galera. É uma luta que se acontecer na vida real vai ser muito boa. Justin Gade é raçudo demais. Mas não sei se tem chão pra segurar o Nurmagomedov. Aqui no nosso Grand Prix. O maldito conseguiu lutar sim. Esse é o segundo confronto Estados Unidos-Rússia no Grand Prix. Tá um a um até agora. Justin Gade vence o favorito do Nurmagomedov. Vamos ver que luta nós vamos ter amanhã aqui no canal. Dá uma olhada aí. O Gade vence. Vamos ver amanhã pessoal. Nós vamos ter o Whittaker contra Justin Poiter. O campeão peso médio do UFC enfrentando aí outro americano. E vai ser lutão também. Espero que a galera apareça aí pra assistir nesse mesmo horário. Valeu galera. Um abração. UFC virtual. Aqui o bicho pega. Valeu pessoal. Fui. Tchau. Obrigado.